O Instituto Federal de Goiás oferece cursos de capacitação a mulheres por meio do programa Mulheres Mil. Para falar um pouquinho com a gente sobre os cursos também, o programa Mulheres Mil, aqui do meu lado a professora Luciana Martini, orientadora do programa Mulheres Mil. Primeiramente, professora, o que é o programa Mulheres Mil? O programa Mulheres Mil é um programa federal, que o Instituto Federal de Goiás é parceiro e ele traz a capacitação profissional de mulheres, é específico para mulheres e aumento da escolaridade. A gente vai ter agora, nesse primeiro semestre, vai oferecer dois cursos de capacitação, que vai ser o curso de assentamento cerâmico e o curso de camareira e meios de hospedagens. E é importante ressaltar, gente, que o curso relacionado à cerâmica é voltado também às mulheres. Exatamente, são dois cursos voltados para mulheres, por isso que o programa chama Mulheres Mil. O curso, a matrícula, a pré-matrícula é feita nos CRAS, a gente tem um CRAS no Vila Sofia e outro CRAS no Jardim Liberdade. É pré-requisito que as mulheres estejam no Cadastro Único, então, se você não tiver o Cadastro Único, você tem que ir e fazer esse Cadastro Único. As aulas começam em março e a gente vai até junho com as aulas. Elas serão dadas nas terças e quintas, no horário vespertino, no Instituto Federal de Goiás, no campus Riachuelo. Isso para o primeiro curso, que é o aplicador de revestimento cerâmico. E também para o camareira, camareira e meios de hospedagens. Então, são dois cursos ofertados, cada um com 30 vagas. As pessoas interessadas, professora, elas já podem começar, então, a procurar o local para as suas inscrições? Exatamente. As mulheres que estão interessadas no curso, podem procurar os CRAS e lá no CRAS fazer a pré-matrícula. Uma vez concluído o curso, quais vantagens as participantes terão? A gente dá certificação, então, você vai sair com a certificação do curso que você escolheu e nós escolhemos o curso de assentamento cerâmico e o curso de camareira e meios de hospedagens porque são dois nichos de mercado crescente em Jatai. Então, a empregabilidade, tanto para assentador de cerâmica, quanto para trabalhar nas hotelarias, é bastante importante. Olha, gente, está aí, então, bastante atento você, mulher, e participe. São dois cursos importantíssimos, conforme a professora Luciana colocou. Professora Luciana, eu quero agradecê-lo muitíssimo pelas informações, a vontade para as suas considerações finais. Então, a gente quer convidar as mulheres, então, que participem desse curso de capacitação, que vão ao CRAS, que façam suas inscrições e que venham estudar no Instituto Federal de Goiás nas terças e nas quintas. Ainda de acordo com a orientadora, o curso de aplicador de revestimento cerâmico será oferecido pelo segundo semestre consecutivo. Em 2013, foram disponibilizadas 60 vagas e 45 alunas foram certificadas em cerimônia realizada no último dia 17 de dezembro. Para este ano, estão disponíveis 30 vagas no curso de camareira em meios de hospedagem e outras 30 para o de aplicador de revestimento cerâmico. Segundo a orientadora, além da parceria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Jatai, o programa Mulheres Mil tem vários parceiros na cidade. O programa Mulheres Mil tem a preocupação de, além de capacitar essa mulher que, por algum motivo, saiu de escola no momento anterior, no momento certo de estar à escola, ela voltar para a escola e aumentar a escolaridade. Então, ela vai fazer o curso de capacitação e o Mulheres Mil tem a preocupação que seja de essa importância que tem a terminar os estudos. Então, o programa Mulheres Mil, dentro do Instituto Federal, existe a preocupação que o Instituto Federal vá à comunidade. O ano passado, a gente fez o assentamento cerâmico, foi um curso de assentamento cerâmico Mulheres Mil, e a gente tem vários parceiros dentro da comunidade. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil foi parceiro importante para nós. A OAB foi parceiro também. O município de Jatai, todas as secretarias nos deram apoio para que isso conseguisse ter sucesso. Então, a gente teve uma finalização de curso com sucesso do Mulheres Mil, o ano passado. E essa parceria continua, só que agora a gente tem, além do assentamento cerâmico, a gente tem o outro curso que é de camareira e meios de hospedagem, que está ligado a turismo. É toda essa parte de turismo. Então, por isso que a gente vem ao CATE para pedir como que a gente vai fazer, proceder, porque é importante essa extensão. É o Instituto Federal indo à comunidade e a comunidade vindo ao Instituto Federal. A orientadora lembra ainda que as inscrições para os cursos serão realizadas nos Centros de Referência em Assistência Social, CRAS, da Secretaria Municipal de Assistência Social de Jatai, da Vila Sofia e também do Jardim da Liberdade. Informações a respeito dos CRAS e das inscrições podem ser obtidas no telefone 3632 4039 e 3632 41 408.